Hoje muita gente foi presenteada em Canasvieiras com o sol que veio com tudo e olha só como é que estava a praia, Gabi Ravasco, de Canasvieiras. Que delícia, hein, Cleiton? Deu aquele dia lindo, o sol apareceu. Pela manhã estava meio friozinho, né, gente? Mas a tarde, com esse sol, deu para aproveitar bastante a praia, apesar de que turista está sempre aproveitando a praia, né? É turista uruguaio, essa é uma turma juvenil que veio para cá. Nessa época do ano, elas aproveitaram as praias aqui de Florianópolis e também realizar vários passeios de barcos, olha só quantos, ali na água, fazendo fila. E o tempo colaborou. Imagem da Evelyn Gomes, que mandou para a gente hoje, lá de Canasvieiras, a praia lotada. Seria uma prévia do verão?